Eu percebi que o Dedé gritava muito em alguns momentos, até talvez pela sua postura um pouco menos agressiva do que ele parecia entender que era o momento. Como foi ali, você acha que talvez exagerou? Como foi a conversa entre vocês nos assaltos? Por que você não atendeu o pedido dele de prontidão? Então, a gente traça toda uma meta, todo um plano para uma luta, mas quando a gente entra lá dentro, a gente sente que é totalmente diferente. Ele queria que eu fosse mais agressiva, mas eu não estava achando o time. Eu estava com medo do wrestling dela, de ela me derrubar e eu ter que fazer uma força, ou acabar não ficando de pé e assim ela levar a luta. Ela é uma atleta muito experiente. Eu sabia que ela ia ficar ali comigo, trocando, trocando e quando faltasse pouco tempo ela ia tentar me derrubar para garantir o round. Então, assim, eu estava com receio nisso, mas aos poucos, conforme foi passando o round, eu fui confiando no que ele foi falando para mim. Eu vi também que ela foi ficando mais cansada, então foi perdendo a velocidade de me derrubar e isso foi me dando mais confiança. Certo. Ao final da luta, você pareceu fazer um desabafo ali no octógono. Qual o real motivo desse desabafo? Você escutou alguma coisa, talvez na internet, alguma coisa que te incomodou após a sua última luta? Eu acho que não só a mim. Eu acho que todos os atletas, as pessoas parecem que só sabem torcer quando a gente está ganhando. Eu acho que falta mais empatia, mais amor, se colocar no lugar do outro e ver que ali não está apenas um atleta. Eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém. E essas críticas muito duras, sem saber o que eu passo no meu dia a dia, ninguém entra ali naquele octógono para perder, ninguém sobe ali para ter uma performance ruim. Então, isso foi um desabafo das pessoas, não te conhecer e ficar te botando para baixo. Eu acho que quando você não tem uma palavra boa para dar para o seu irmão, é melhor você escalar. Após o dia-noite, quão próxima você está de disputar um centrão? E no mundo ideal, quais são os seus planos a curto e médio prazo para a temporada que vem? Então, acho que isso me colocou de novo ali, na rota ali das tops da categoria, ali do top 5. Uma vitória muito importante na minha carreira, em cima de uma ex-campeã que estava na sua melhor performance, na sua melhor forma. Todo mundo viu isso. Então, assim, claro que eu quero lutar logo, quero lutar logo, mas eu tenho que sentar com o meu professor, tenho que sentar com a minha equipe e a gente vai ver a melhor estratégia. Tchau. Tchau. Tchau.